BOSTONARENTOS, Péssimo dia pra vocês, canhotada, excelente dia. Eu vim aqui só pra comentar as recentes decisões do Paulo Goné, o Procurador-Geral da República. BOSTONARO e BOSTONARENTOS, vocês devem tomar cuidado com o novo procurador. Vocês viram o que ele pediu já pros BOSTONARENTOS que destruíram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram pra Argentina? Inclusão na lista vermelha da Interpol e cancelamento, cancelamento, não, congelamento de todas as contas bancárias deles? Isso me leva a crer que BOSTONARO tá na roça. MOOOOOO! MOOOOO! MOOOOO!